Com que frequência acontece um novo, acontece um novo, acontece Com que frequência acontece de novo, acontece de novo, acontece Meu, eu sempre oscilei Meu, eu nunca confirmei Minha presença, minha presença, minha presença Se for pra viajar, que seja voando, que seja voando, que seja Se for pra voar, que seja a pé, que seja a pé, que seja Meu, eu sempre duvidei Meu, eu nunca precisei Andar de mão dada, andar de mão dada, andar de mão dada, nada Sorte dos cavalos que deixaram Ajeitam pra comer na sombra Às vezes calha da escolha não falha Escolha não falha, não falha Às vezes rola do espaço não se espalha Espaço não se espalha, palha Eu, eu te demoro porque eu quero Não tenho medo do que eu espero Andar de mão dada, andar de mão dada, andar de mão dada, da da Música 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 Perdida na vida e nua Trempeu de amor Nui e tete Ah, c'est bom, c'est bom Sur la lune, seule, sans rien faire Toi et moi, nous sommes une C'est rien à faire En écoutant Bolaire Dans ce doublé Des romantiques découvertes Libre Croque-messier Sandouiche de chau Eu vou fingir que eu não ouvi Eu vou dançar no outro lugar Vem cá, vem cá Me diz o que que há Vem cá, vem cá Me diz o que que há Eu vou ali Tomar um ar Eu vou guardar o seu lugar Vai lá, vai lá Pra me desconcentrar Essa noite eu vou rasgar o céu Que a minha cara já não dá Minha orelha na tua linda A minha pele fica de galinha E vem lá Vem lá Vem lá Você pra me tirar Pra dançar Pra dançar Madruga da luna Madruga da luna Vem cá 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Estar perto requer outros dons Acompanhe o pássaro Mas não atrapalhe o voo Não tente olhar com as mãos Estar perto requer outros dons De todas as coisas Eu espero que você permaneça De todas as coisas Eu espero que você permaneça Em mim Passarinho quis voar E voou Passarinho quis voar E realmente voou Eu não atrapalho não Sou dessas que tem binóculos Eu não atrapalho nunca Eu tenho coração de espuma De todas as coisas Eu espero que você permaneça De todas as coisas Eu espero que você permaneça Em mim Em mim Em mim Em mim De todas as coisas De todas as cores Eu espero que você permaneça Eu espero que você amanheça No fim Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma 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 Água pra mim Vendo essa tua cara Eu sinto que você Não me diz Ainda bem Que eu te leio Mesmo assim Embaixo Da minha cama Eu quero um chafariz Nenhum Fantasma Me assombra O sol Derrete lá fora Encosta a tua Cabecinha No meu ombro E chora Vendo essa tua foto Eu sinto que você Não me diz Ainda bem Que eu te beijo Mesmo assim Em cima de uma zebra Eu quero um chafariz Cinquenta lagartas Me olham O céu derrete lá fora O céu derrete lá fora Encosta tua cabecinha no meu ombro E chora 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E é tão caro de fazer em você Eu tenho um desejo enorme de te horizontalizar Eu tenho um desejo eterno de te horizontalizar Nosso amor é vertical Vai pra cima Nosso amor é vertical Vai pra cima Dos outros e de mim Eu tenho um desejo enorme de te horizontalizar Eu tenho um desejo enorme de te horizontalizar Eu tenho um carinho sem eixo Eu tenho um carinho sem eixo E é tão fino não seguir o plano E é tão fino não seguir o plano de fuga Pra cima Dos outros e de mim Do you wanna spend Some time with me Do you wanna have some tuna Coat tuna fish in the kitchen with me Half toasted bread with margarine Eu tenho um моя eixo Do you wanna yesterday wine? Do you wanna rub a bank tonight? Do you wanna find some stuff at my home? We could make love and write one or two songs Cause I'm traveling A million days I am traveling I'm so drunk, can you be the driver? Why we pretend we are so outsiders? I don't know where I park my fucking car Is that a UFO or a shooting star? Cause we traveled on mayonnaise We traveled on mayonnaise October is gone November is so gone December was hell December was hell January, it's my birthday February, it's carnival people On March you were back to school April is a nothing month In May we are traveling In May we are traveling June is a windy month July you might need some coat I don't like August I don't like August I don't know why I don't like August I don't know why September, some flowers September, some flowers In May we are traveling In May we are traveling In May we are traveling We traveled on mayonnaise 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 I don't believe that Darby was gone But I'm very thankful to him But I'm very thankful to him I don't believe in monogamy But I just wanna be with you I just wanna be with you On a garden or a rollercoaster Cheap motel somewhere downtown A beach house of a gay rich friend One hour traffic on the same street A sweet trip on a waterfall Longboard straight to the zoo A strange party where we don't belong A bird filled with rags in Copacabana I don't believe in sex dolls But my heart is filled with air now But my heart is filled with air now I don't believe in fairy tales But I'm stuck in one But I'm stuck in one Is it forever after? Is it forever? Is it forever after? Is it forever after? Is it forever after? Is it forever after? Is it for life? Is it forever after? I hope after? Acontecimentos Só que Quando anoitece É festa num outro apartamento Larará Todo amor Vale quanto brilha Ai, e o meu brilhava Brilho de jóia e fantasia O que que há com nós? O que que há com nós dois, amor? Responda Depois Me diz por onde você me prende Por onde foge E o que pretende de mim? Tchau! 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 Se extrapola, vai cair, vai cair, que dia que cai? Meu, eu estipulo, ser, ser escapoli, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair. Vai cair, que dia que cai? 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 Vai cair, cê vai cair, que dia que cai? Que dia que cai? Que dia que cai? Que dia que cai? A bolsa cai? O peito cai? O pinto cai? A bolsa cai? Uma estrela cai? Um balão cai? Meu queixo cai? Meu queixo cai? Quando você sai? Eu descobri que eu não tenho mais problemas. Eu os invento, lá onde eu moro, mas eu também desenrolo. Eu percebi que disfarçar pode ser uma boa. Um sorrisinho me vale tanto, assim me deixa no meu canto. Cínica, tu pode até pensar, mas não é nada disso, não. Cínica, tu pode até pensar, mas não é nada disso, 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 não é nada disso. Cínica, tu pode até pensar, mas não é nada disso, não é nada disso, não é nada disso, não é nada disso, não é nada disso. Cínica, tu pode até pensar, mas não é nada disso, não é nada disso, não é nada disso, não é nada disso. Eu tô quietinha, eu tô contigo, fico quentinha. Cínica, tu pode até pensar, mas não é nada disso, não é nada disso. Cínica, tu pode até pensar, mas não é nada disso, não é nada disso, não é nada disso. Cínica, tu pode até pensar, mas não é nada disso, não é nada disso. Cínica, tu pode até pensar, mas não é nada disso, não é nada disso.